oi pessoal começando mais um vídeo aqui no cantinho gente ignora controle atrás eu esqueci de gravar o começo nessa área em casa então gente esse vídeo de comprimir faz de conta que eu não esqueci da minha filha e apareceu uma mensagem que espero que não atrapalhe gente vou mostrar para vocês em casa assim o que eu comprei não vou falar preço porque eu acho que nem compensa mas vou dizer uma coisa pra vocês muito muito caro muito caro só se você der vou falar o preço de uma coisa que pra mim foi um absurdo que foi o óleo 10 reais a lata de óleo é é que eu sou da antiga gente era da que eu sou daquela época que o óleo era na lata enfim era na lata se vocês lembram da época do óleo da lata deixa aí no comentário minha filha acreditar que é verdade espero muito que vocês gostem tá olha meu cabelo bonito vou mostrar pra vocês aqui que tem mais caridade nada a ver com o assunto de compra mas é que eu tô muito feliz tá quase não sei não bom gente aí quando chegar em casa eu mostro pra vocês mas dá pra vocês verem mais ou menos aqui né um pouquinho de mato as coisinha que eu comprei pra fazer organização vou mostrar pra vocês depois essa aqui é minha filha sarah comprei foi o que fiz é isso aí pessoal então se vocês não são inscritos ainda no canal se inscreva no canal deixa o like de vocês um comentário aí inclusive falando da lata de óleo pra ela acreditar que é verdade que antes era em lata não era em pote de plástico espero muito que vocês gostem tá bom até daqui a pouco Deus abençoe a todos tchau pessoal já chegamos e olha o cabelo meu Deus do céu meu Deus do céu tô espessado assim tá não passar assim a máscara vou mostrar pra vocês agora como tá a casa pra você ver ó vou virar pra vocês verem a minha situação como fica até organizar é bem pequenininho então vou mostrar pra vocês como que tá e como eu vou tentar organizar tá bom? vou virar pra vocês verem ó a cama do Matheus e a cama da Sara a minha pia aqui antes de sair eu deixei o feijão cozinhando então já tá cozidinho se tiver ouvindo a voz aí meu filho que tá conversando com os colegas e jogando videogame pessoal aí ó agora eu vou tirar tudo isso vou organizar aqui assim ó tentar organizar mais ou menos por aqui tirar essa panela daqui eu acho não sei pra eu começar a guardar as coisas eu e Sara né Sara vou mostrar pra vocês a alegria de Sara pra guardar as coisas alegria tem que ter onde guardar tem o que e aonde guardar é verdade né Sara vou virar aqui pra filmar pra vocês e vocês vêm daí a gente organizando tá bom? pra o pessoal se inscrever no canal faz o apelo se inscreve no canal se inscreve no canal deixa o like e ativa o sininho a gente fica feliz pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui eu só vou mostrar pra vocês comprando essa lixeira primeiro vou mostrar pra vocês a lixeira de pezinho porque é bem lixeira de eu tenho que ficar levantando a cana então as vezes eu tô cozinhando alguma coisa isso me irrita porque eu não quero ficar colocando a morda eu tenho que ficar pedindo pra mim pra Sara tá abrindo o lixo pra mim porque eu não gosto de colocar o lixo quando eu tô fazendo alguma coisa perdoem se vocês veem a criança chorando essas coisas é o caso da minha cunhada vocês já sabem que lá tem bastante crianças então essa daqui é boa porque tem o pedal né aí eu posso pisar em vez de colocar na mão lá no lixo amolar no lixo tá? amolar amolar ela tem que tentar me ajudar também vocês viram aqui se amanhã aí sempre pensaram gente a alegria dela eu não acredito ó compramos três dessas aqui porque tem só pra esse? não tem preço aí? tem que vamos lá essa aqui a gente empilha uma em cima da outra então aqui eu posso organizar miojo posso organizar latas molho de tomate e empilhar uma em cima da outra é verdade e pagamos 5,98 5,98 5,98 6 reais né? é por isso aí nós nós pegamos três ó que vai ficar assim bonitinho empilhadinho quando a gente vai pegar uma em cima da outra eu gostei eu acho que vai ai desculpa eu acho que vai funcionar muito bem aqui porque vocês viram aí atrás aqui dá pra ver né? esse é o espaço que a gente tem no momento no momento porque logo logo a gente vai ter mais espaço em nome de Jesus e é lógico eu vou filmar tudo pra vocês quando a gente começar a construir os quartos em nome de Jesus né Sara? e gente agora eu vou começar a correr aqui pra organizar as pessoas caçadas tá bom? ai o tempo tá fechando acho que vai chover de novo funciona? funciona funciona e aí a gente vai se organizando aqui e vocês acompanhem por aí tá bom? então vamos nessa senão eu não vou conseguir fazer isso tem que ser raro porque se der acabou o Fladeus quer deitar na comida dele e a comida dele tá lá né? graças a Deus cheio de comida mas atrapalha né pessoal? então vamos lá a comida é tá bom? Pessoal, vou mostrar pra vocês o que eu comprei, arrumei tudo direitinho, conseguimos, né, Sarah? Tem uma sacola ali, só que é pra guardar mesmo, que eu uso como saquinho de lixo, acho que todos os anos de casa usam. Vou começar com os produtos de higiene pessoal e limpeza, tá? A gente comprou esses fardos de, dá pra ver melhor, papel higiênico, foi o mais em conta que a gente achou. Tem 24 rolos. Compramos de 4 detergentes pra limpeza, compramos um desinfetante, uma caixa de homo, uma água sanitária. Aqui nós temos uma caixa de leite, porque ainda temos ali ainda uma caixa. E também comprei esse papel toalha, que às vezes eu faço fritura e eu gosto de pôr, né? E também é útil, dá pra gente fazer algumas outras coisas. Olha a Sarah jogando sacola. Comprei. Molho de tomate. Comprei café. Compramos macarrão parafuso. Feijão. Açúcar. A chocolatada, esse foi o mais em conta, porém ainda bem que ele é bem gostoso, então compensa comprar. Compramos macarrão linguine, não é o espaguete, é o linguine, que eu gosto bastante, tava na promoção. Esses macarrões. Compramos esse pacotinho de alho aqui. Peguei. Compramos ervilha e milho. Deixa eu botar a cabeça. Milho e ervilha. Aqui nós temos uns refrigerantezinhos, tava na promoção, a gente pegou. Esse aqui tava na promoção mesmo. Bem mais em conta. Aí nós compramos. O dos meninos, eles escolheram o outro, esse aqui é do meu e do meu marido. Eu não tô muito refrigerante, tô comprando esse aqui. Um energético, na verdade. Eu peguei um pra mim, meu mãe pegou dois. Porque eu não tomo. Os meninos tomaram aquele ali, que tá na janela ali, gente. Deixa a senhora mostrar. Eles gostam desse aqui. Monster. Monster aí. Também aqui nós compramos um doce de leite. Tava na promoção. Esse doce de leite foi barato. Foi R$3,00. R$3,00, não é, Sarah? Foi. R$3,00, deixa eu ver se for pra apertar aqui na tela. Aí, ó. R$3,00. Compramos um vinagre de salada, um vinagre de maçã. Esse aqui eu uso no cabelo. Meu bem também usa. Compramos um suco de limão, porque aqui tá todo mundo resfriado. Gente, é parado. Eu tô colocando dentro aqui pra também ter espaço, tá? O ouro que tá aqui, né? Que é óleo, né? Mas óleo é ouro, porque R$10,00 cada... Vou falar lata, não. Como é que fala? Garrafa de óleo. Compramos água de coco. Ah, deixa eu falar. Vai, deixa eu falar. Pera aí, Teuco. Eu já vou. Meu filho tá me chamando ali, gente. É... Ketchup. A gente sempre pega um grandão assim, que já tava o mês todo, né? E foi barato também. Foi R$6,99. Tava barato. Aqui nós temos um abacaxi. Que eu tenho... Como é que chama isso aqui? É sardinha. Não é sardinha, não. Manjuba. Manjubinha. E aqui eu tenho duas bandejinhas de sardinha também, que tava na promoção. Tava na promoção. Os peixes lá no mercado tava em promoção. Só que pra ser sincero, eu achei que só esses aqui compensavam, viu? Porque a tilápia limpa tava saindo R$25,00 o quilo. Então, não misericórdia, né? Aqui nós temos miojo. A gente compra assim bastante. Dá pro mês todo e ainda sobra, né? Mas a gente prefere assim, que às vezes... Aquela bonitinha ali, ó. Gosta de comer miojo na janta. Ela põe aquele sazão de limão e come. Não sei como é que aguenta. Peguei um sopão. Gente, eu nunca peguei esse sopão. E olha que eu tenho... Bastantes anos de casado. É a primeira vez que eu compro aqui em casa. Vou fazer pra ver se tá gostoso. Aqui é salgadinho. Também tava um preço bom, né, Sarah? A gente pegou... Tava R$1,50? R$1,50 cada um. A gente pegou pros meninos. Tira daqui pra mãe poder mostrar. Tem que ir tirando, gente. Senão dá pra vocês verem, porque tem que trocar de lugar. Aqui desse lado... Deixa eu ficar aqui pra mostrar. Esse aqui, Sarah. Aqui eu tenho... Três pães de forma, que a gente compra sempre. Porque a gente não vai em padaria comprar pão. Então a gente mantém assim. Aqui eu tenho duas bolachas de maisena. Duas de leite. Eu gosto também de... Meu esposinho gostou muito de comprar esses pudim. Eu gosto muito de baunilha. Pegou dois de baunilha e um de morango. Bolacha recheada. E eu também gosto muito desse temperinho aqui. Nossa, acho tão gostoso. Esse aqui eu gosto muito de pôr... Esse aqui vermelhinho aqui, ó. Tomate e erva. Eu gosto de pôr no macarrão. Fica muito gostoso. Esse é a primeira vez que eu compro. Eu sempre compro daquele. Esse é a primeira vez que eu compro. Porque é refogado. Que eu quero ver como é que vai ficar aí no feijão, né? Aqui eu tenho um sazão de alho. Um sazão de alho. Um sazão de carne. Um alecrim. Que minha esposa pegou. Que eu nunca pego de alecrim. E um do nordestino. E peguei esse aqui também, que é pro meu feijão. Eu tempero o feijão com isso aqui. E alho fritinho. Gente, e agora de verdura. Não foi muito bem, porque... Misericórdia, né? Tudo muito caro. Peguei... Deixa eu tirar essa banda aqui, que se não dá pra vocês verem, né? Peguei dois couve. Eu gosto de couve. Quem gasta a gente gosta de couve. Pegamos esse piquititico repolho. Pegamos a folha de louro. Alecrim, que meu esposo pegou. E batata. A compra foi isso, pessoal. Tá vendo, ó? Essa é a compra, graças a Deus, né? Espero muito que vocês tenham gostado, pessoal, do vídeo. Tá vendo? Vou virar pra... Nossa senhora, quase não sai. Vou virar pra falar e falar com vocês. Gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhei com vocês, né? Um pouco do nosso dia. Coisinha simples antes de casa, mas foi isso aí, tá bom? Deus abençoe a todos, pessoal. Que Deus prospere sempre na vida de vocês. Agradeçam a Deus por tudo que vocês têm. Porque quando a gente acha que é pouco, tem alguém que nem esse pouco que a gente tem possui. Então, agradeça a Deus. Seja fiel. Sempre, sabe? Cuidando da sua família. Cuidando do seu lar. E colocando Deus acima de tudo na sua vida. Você vai ver que tudo prospere. Mesmo sendo pouco. Mas você tem. E Deus te mantém todos os dias na face da terra, tá bom? E vou ter que pedir de novo. Se você se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Deixe o seu like. E ative o sininho pra vocês não perderem o vídeo por aqui. Deixe um comentário aí. Pra fortalecer, tá bom? E assim a gente se conhecer melhor. Tá bom? Então, até o próximo vídeo, querendo Deus. Dê tchau, sabe? Até o próximo vídeo. Tchau!